Bode do soca Pega a visão A view and pop Bode do soca El solio que ta mandado Jaca Manda de jaca, mas eu vivo sem dinheiro, mas eu vivo na perona Joga, 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 joga Manda de jaca, com boca de puta, com boca de puta Mais tarde tem que ver, hoje eu vou na surupa Só surupinha de leca, essas filha da puta Manda de jaca, pica, pia, tá doando na rua Só surupinha de leca, surupinha de leca, essas filha da puta Manda de jaca, pica, pia, tá doando na rua Manda de jaca, pica, 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 p É o chãozinho que tá abandonando, chapa É o tiquinho que tá abandonando, chapa Você vem sem dinheiro, mas tô sem papiro Chapa, chapa, chapa Convoca as putas, convoca as pontas Mais tarde tem ferro, hoje vamos lá, suruba Só surubinha de levo, surubinha de levo, essas filha da puta Só surubinha de levo, essas filha da puta Só surubinha de levo, surubinha de levo, essas filha da puta Só surubinha de levo, surubinha de levo, essas filha da puta Só surubinha de levo, surubinha de levo, lançada Solubinha de levo, Chemical senate Solubinha de levo, chama thurubinha de levo, Quan Solubinha de levo, Quan Sorbida de levo, técnica SEMPLURinha de levo, deixa tu érubinha de levo, wal SEMPLI. 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 BAN